Essa é a Denise Raya, que assiste o nosso canal. Fala, Denise, manda uma mensagem. Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com a Evelyn, Vina Mega Artesanal. Essa Evelyn foi o meu começo. Eu comecei vendo um leãozinho dela. E hoje já estou dando aula para iniciantes da minha cidade. Amo e estou fechada com a Evelyn e com o canal. Beijos! Ah, que lindo!